Mas vai passar no Tijuca Carequinha, custa arrumar os canos, ó Repreço do homo, ele estourou, ó Já foi tudo embora Olha aí, gente, no Rissalita, ó Pra baixo do Tijuca um pouquinho, ó Antes São Benedito, aí Inundou tudo, a sacra aqui, ó Puta que pariu, aí Tanto de água, moça Tanto de carro que ficou debaixo d'água, casa E o rio é lá embaixo, ó Olha o barulho da cachoeira, formou lá Olha aí Que loucura, viu Um corvo que não passava de 2,5 metros de distância Aliás, tá beirando uns 100, 150 metros Depois das árvores lá, ainda tá bem pra lá, ainda Olha, que loucura Rissalita, viu Pertinho de São Benedito, aqui, ó Credo, que trem doido Cê tá doido Preparando minha casinha pra minha aposentadoria Não, mas a sua lá não tem problema não, Durem A sua tá no altão Ah, tá no alto Rapaz Eu falei que a Cristina, a Cristina também, nós comprou o trem Aqui é água pura É Não pode reclamar, né Assim, é ruim assim O pessoal perde o trem deles, né Então, isso é Perde muita coisa, né, Duranha Ô, gente Olha a chaca aqui na beira do rissalita De ação Cê tá louco A água tá aqui na beira da linha de ferro A linha de ferro aqui, ó A água Aqui, ó Olha o rissalita Cê tá longe o rio Cê tá ficando, ó, doido Cê tá doido Que bom, Duranha Preparando minha casinha pra minha aposentadoria Não, mas a sua lá não tem problema não, Duranha A sua tá no altão Ah, tá no alto Rapaz Eu falei que a Cristina, a Cristina também, nós comprou o trem Aqui é água pura É Não pode reclamar, né Assim, é ruim assim O pessoal perdeu o trem deles, né Então, isso é Perde muita coisa, né, Duranha Ô, gente Olha a chaca aqui na beira do rissalita Cê tá louco A água tá aqui na beira da linha de ferro A linha de ferro aqui, ó A água Aqui, ó Olha o rissalita Cê tá longe o rio Cê tá ficando, ó, doido Cê tá ficando, ó, doido